Também das costas. É vocês agora. A loja é embaixo de qualquer forma, sabe? Tô desceu então. Na loja... Na loja... Alguma coisa, tem um time. Eu vou descer embaixo aí, Grimo. Descer aí... Me dá o dinheiro então. Ah não, coloquei aqui. Tá Grimo. Ué, é onde que dá pra soltar e a gente não vai trocar. Aqui ó, aqui ó. Aqui, aqui ó. Joga dentro dessa casinha aqui ó. A gente pega por aqui no cover. Do tempo. É, só falta você ficar casinha. É. Vou jogar na praia. Né? Não, caiu lá em cima, mano. Porra não. Vou tentar pela praia. Vou tentar pela praia. Não dá pra subir aí não. Vem. Essa foi boa. Dá pra subir aqui atrás, ó. Vou buscar por aqui perto. Onde tem um hostil! Vou soltar um vant aí pra ajudar vocês. Vem. Pode vir. Faz aquele negócio do rapel mesmo. É isso. Sério? Ah eu to meio, vai. Alguém jogou uma porra. Tá atrás de tu! Tá atrás de tu. O que é que tu fez isso, mano? O que é que tu fez isso, mano? Volta no teu loot, Edinho Acho que tu foi pra outro lugar Caralho, eu confesso que eu não vi esse cara Tira da porra, meu irmão O que é que tu fez isso, mano? Volta no teu loot aqui Tu não morreu aqui? Tu viu a caixa aqui, galera? Um de cada lado O cara de paraquedas O cara de paraquedas Era isca Eles tão caindo aqui E outro aqui, ó Soltar um vant aqui nessa loja Ah, mas tá em baixo O que é som? Ó, bolsão aqui Hum, peguei esses cara que tá perto da caixa É, isso mesmo, eles tão muito mal Eles tão muito mal Já deixou de um Já deixou de um Esse aí que acabou de cair de paraquedas Eu deixou Ele é roubado Pega esses que tá vindo do gás agora, hein? Esses quadros Acho que eles tão embaixo, não tão? Tá, tá, tá embaixo Tão tomando embaixo Tão querendo subir Tão querendo subir Ué Vocês não tem mais vant aí, não? Não tem nada Eles vão subir mesmo, eles saem dali, ó Cuidado É que eles saem de costas Deixa um tá lá Cuidado lá, não dá mole não Ó, tem um caindo aqui Nossa, roubaram minha kill monstra Tomei daqui, hein? É, eu já dei na cara dele Ele já correu Deixou de nenhum Caralho Tomar de dois, é? Ai, eu tô tomando de dois Ah, quero ver se tá bom, meu Tem colete aqui, ó Ai, eu vou ter que girar pra esquerda Eu não vou tocar com esses malucos, não Na boa Ih, mano Não tem posição boa, não, hein? Ataque aéreo de precisão aliado Mandei ataque, abre espaço, vamo Opa, então bora Ate passa Corre, corre Corre muito Dá pra gravar nem respirar pra me soltar um vant Foi Corre Bom, peguei esse mano que tá aí em cima, tá sozinho Vamo Você que acha, né? Ele é bait É bait, é bait É nada Ele tá tudo de... Tá tudo de... Vou voltar Ele tava no meio, porra Vocês passaram por ele, não? Ele tava no meio, porra Vocês passaram por ele, não? A estação de compra foi lançada Mas é meio dele, tá tudo aqui, ó Marca Isso Já vem de ver Já vim um Dois Não, não É, tô ali Tá ali, atrás do muro Se tiver Tiver Vou ter que ir, vou ter que ir Vai dar não No verde, no verde Mira nele Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei o outro Derrubei o outro Derrubei o outro Boa O Aydinho foi por um lado, foi por outro Perfeito Do time Agora só falta o pessoal da outra direita Olha lá Tem rapazado da esquerda aqui também Aí, ó, esse pessoal aí, ó É da esquerda esse mesmo Eu vou subir no prédio Ó, tem, tem embaixo, tem embaixo Tem embaixo, tem embaixo Acabei de ver passar correndo Eu vou tentar subir aqui, ó, Grimo Tá em cima aqui, em cima aqui, ó Ah, não, é fake D Ah, tá ali Tô vendo Tô vendo Eu dei um Lá dentro mesmo Show Pulou, um pulou Morreu, morreu Nossa Olha, que que é isso O Aydinho foi amarradão em entregar o loot dele Caralho Aydinho, espera a gente, porra Aqui, ó, cara Ó, aqui, na direita Na direita Na direita, ó Lá no topão Ah, não, é que eu errei Ciba, lá em cima, lá em cima Eu dei colete azul nele Vai, dá cara de novo, vai Deu bala nele Finalizaram Tá caindo aqui perto de nós, hein Aí, ó, na lateral esquerda Vira à frente Ele veio ruxar corajoso Cê é corajoso demais Vira a piada E o amigo dele aqui, ó Tá revivendo Tá revivendo Ô, mano Puta que pariu, mano O cara me matou Meu gás, ainda revivendo o amigo dele Ah, é? Ô, Grima, ele tá do teu lado daí, coletinho Isso Peguei um Daí nó Passou na frente Passou na frente Ai, ele tá vivo Tá aí ô, grima Aí ô Placa Máscara de gás disponível pra quem quiser Ele tem pra ir Trata na lateral, trata na lateral Isso Porra Caralho, Grêmio, não acredito que eu dei esse mole Vou passar Peraí, placa Dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro Me dá dinheiro, me dá dinheiro, rápido Porra, só tem duas Ah, não tem É, a gente tentou Pega isso aqui Eu tenho, eu preciso de placa Placa, preciso de placa Placa Tá, vamos tentar segurar as pontas aí Eu vou ter que entrar aqui Você não tem placa não? Eu não tenho nada, tô entrando Placa, você tem? Consegui duas, peraí Consegui duas, tô full Mas não tenho nada de completar Tem munição? Tá com uma de munição aí O que você quer de munição? Fuzil? Não, não É que eu tenho o pé de munição Não, 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 tô de boa Se eu precisar, eu troco pra você Não, tô de boa Não, tô de boa Com certeza que vai ter Vai ter nego campeirão Com certeza que essa saída vai... A gente tá bem, cara A gente tá bem Será que tem teto aqui? Ah, é aqui já? Será que tem teto? Não sei Ó, o PQDzinho Posso pegar teto aqui Posso pegar teto? Nossa, esquerda, sua esquerda, sua esquerda Nossa Esquerda? Ahn Ih, é merda Pô, louco Alguém viu essa daí? Foi... Foi legal, hein? Não viu O cara correndo aí O cara me arde O cara me arde O cara me arde Caiu Tá ver barulho? Tá vendo o barulho? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O cara me arde É, eu tô com um, de depressão É, eu tô com um de depressão Ataque de até 11 vivo ainda 6 times, gente pra cacete Caraca, eu não se escaiva naquela outra O cara me arde O cara me arde O cara deve ter mano marcando essa caixa com toda certeza Ah, sem dúvida Ah, sem dúvida O cara que a deito não finalizou É, finalizaram ele Uhum Eu não vou subir nesse telhado Caraca, eu juro que era o gamer O... O... O ponto do... Ó, tem cara aqui. Tem um coletão... Lá em cima, Roberto. Lá em cima. Ah, eu errei esse. Mas tudo bem. Cadê o coletão que eu ouvi? Cadê o coletão? Essa porra dessa porrada verde tá me atrapalhando, maluco. Aí, ó. Ah, já viu o cara? Viu? Oh, Costa? Que porra é essa? Não, em cima ali ó. Não, foi frente, foi frente, foi frente mesmo. Não. Ah, tá. Corre. Corre aí ô, seus viados. Caralho, vamo aproveitar. Vai dar lá, vai dar lá, aproveita. Vem, vem. Tô por outro lugar, respiver. Tô por baixo. Agora eu tô subindo. Tá bem, tá bem. Tá telhado? É. Vai voltar. Tô telha também. É 2x2, hein? É. É isso, tá embaixo. É isso, tá embaixo. Pessoal, não dá mole pra eles te verem. Vamo jogar... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Lá, usou o gás. Usou o gás, velho. Poxa. Vai, vai. O gás tá vindo. Nova zona segura destacada. Caralho, resp. Cê desceu. Que arbre assim, Roberto? O gás tá chegando. Eu tenho teto aqui, ó. Tá, tá pulando a benção. Porra. Ele. Em baixo. Polatinho. Oi. Tá, que faz, mano? Fica, aperta save, para e usa a seringa. Aí cê deu de novo. Correu. Tem caixa de missão, né? É, vai ser bom segurar a hora do final. A hora que vai na save final. É agora. 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 da máscara. Lá na caixa de compra ali. Só que é muito longe para vocês, né? Sim. Pois é. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Fala com o Colatinho, que ele tem a caixa de munição. É, Colatinho? Segunda, segunda seringa, pô. Cadê então, Colatinho? Tchau, fueron? Eu sou. Quero um ataque aéreo aug churam. Ataco com arr sous proteção aqui. Ahm. Só foi foda heim. Esse aí chorou. Esse aí chorou. É, eifa, não é? Senão esses balus do tipo, como eles estão sobradas dentro de lado? Banu do rato. O cara, esse cara vai ter ficado bravo, tá? Com certeza. Igual os molequinhos que vão até xingando a gente. Sim. Puxando o mesmo log aí. Puxando o mesmo log aí. Vocês é o meu arroz. Vocês é o meu arroz. São os patos. Foi isso mesmo. Foi nesse nível. Foi muito bom então, hein? A tu não tava aí ontem não, né, Roberto? Tava não. Foi assim, mas muito engraçado. O que é o meu log aí? O que é o meu log? O que é o meu log? O que é o meu log? Seus patos, seus meninos. Isso, porque eles ficaram em segundo. A gente varreu eles. Engraçado. Pô, como é que puxa no mesmo log, né? O time era formado por quatro kid. Tchau, 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 tchau Obrigado.